Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, testei o super babosão da Novex e vou falar pra vocês o que eu achei, se tem ponto positivo, se tem ponto negativo, se eu recomendo se eu não recomendo, mas antes, por favor, ajudem a Eriquinha não esqueçam de deixar aquele likezinho gostoso, maruto, que a gente tanto gosta se é a tua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber notificação quando eu postar vídeo aqui no Youtube e pra você que é inscrito e que ainda não ativou o sininho, por favor, ative o sininho, ok? Combinado? Me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu estou todos os dias por lá interagindo com vocês e simbora a resenha desse super babosão ai, embati meu braço aqui na parede e é isso, simbora você quer babosa? Então toma poderosa! esse aqui é o slogan da embalagem vamos lá, aqui diz que é um creme de tratamento profundo super reparação, hiperumectação e mega hidratação, tá? Novex é da Embeleze alta consistência, rico em vitaminas, alta concentração e um ótimo rendimento o super babosão ajuda a reduzir a queda, recupera os cabelos quebradiços, nutre profundamente os fios e tem ação condicionante e deixa as madeixas incrivelmente lindas e tratadas rende 17 aplicações, hair food, esse produto tem pH 3,4 e penetra nos fios vou mostrar a aplicação e já volto para dizer se eu gostei ou não após utilizar o produto eu finalizei meu cabelo como de costume em seguida apliquei o condicionador, retirei o condicionador, deixei o cabelo secar naturalmente apliquei um leave-in, né, que é protetor térmico e em seguida passei a chapinha nas minhas madeixas, na minha juba meu cabelo não tá capenga nem nada do tipo porque eu venho cuidando dele vocês sabem que eu adoro cuidar do meu cabelo, né? mas eu senti que deu um up ali na hidratação e a Bobots é ótima para cabelos quebradiços, para cabelos que estão secos e esse produto faz aquela hidratação profunda que talvez o seu cabelo esteja precisando não sei de cabeça o preço desse produto, mas eu vou deixar aqui embaixo o ventilador tá nessa direção aqui porque tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, né? mas vocês podem ver que o cabelo tá super maleável, o cabelo não ficou pesado e olhem as pontinhas, vocês sabem que eu gosto de pontinhas hidratadas, lindas, maravilhosas e as pontinhas que não estavam feias, ficaram ainda mais hidratadas e lindinhas o produto contém 400 gramas e agora vamos fazer o teste será que esse produto cai com certa facilidade, Erika? vamos lá tô provocando, tô provocando, ó tô provocando demorou a cair essa máscara é super consistente entretanto muito fácil de ser aplicada no cabelo vocês viram que eu enluvei, né? os meus fios também isso é ótimo pra ajudar a máscara a penetrar ainda mais nos fios infelizmente vocês não conseguem sentir o cheiro do produto aí mas é um cheiro bem gostoso o cabelo fica uma... sabe? aquela coisa assim que delícia, que cheiroso então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo caso vocês queiram que eu teste, né? alguma máscara ou algum produto me digam aqui embaixo que eu vou procurar pra testar não esqueçam de deixar aquele likezinho gostoso, maroto, que a gente tanto gosta se inscrevam aqui no canal ativem o sininho, hein? é muito importante que vocês ativem o sininho porque só assim vocês receberão notificação quando eu postar vídeo aqui no YouTube me sigam nas redes sociais principalmente lá no Instagram eu tô todos os dias no Instagram interagindo com vocês então é isso muitos beijinhos fiquem com Deus até a próxima amiguinhos tchau tchau, tchau tchau